E aí gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Flávio Sou, sou cabeleireira e maquiadora e no vídeo de hoje nós vamos resenhar coloração ruiva Eu fiz uma enquete com vocês lá no Instagram, no Twitter e aqui na comunidade do YouTube qual coloração vocês queriam que eu testasse esse mês se era a Ideacolor da Cadivel 843 ou a Yamar Professional Color 8.4 e essa bonitinha aqui, ó, ganhou em disparado, tá? Eu não sei se ela é a mais preferida por ela ter um preço mais acessível ou por ela ter, né, um reflexo babadeiro aí que eu já fiquei sabendo mas ela ganhou, ela foi a mais votada Como vocês podem ver, meu cabelo tá super desbotado porque eu estou esperando agora de dois em dois meses pra poder mudar a coloração, pro meu cabelo dar uma respirada eu conseguir dar uma resgatada nele A coloração ruiva, ela tem muita amônia, gente mas isso é normal, ela precisa ter esse impacto aí ter mais amônia pra poder abrir o fio, né e a gente ficar com aquele ruivo laranjinho, aquele ruivo, claro, bem acobriado que a gente gosta Dando esse intervalo, eu consigo resgatar o meu cabelo pelo menos um pouco pra ele sofrer, né, o próximo baque da coloração Aqui, ó, a minha raiz já não deixa mentir Aqui, ó, quase dois dedos, gente e vários cabelos brancos já gritando aqui Como vocês podem ver, ele é um roxinho bem violeta, tá? E ela diz aqui que contém queratina, aminoácidos, funcionalizados que entrega cor, brilho e tem um tratamento aquele exclusivo, né, aquela exclusiva tecnologia da Yamaha Color System 3D que dá aqueles brilhos, né, aqueles reflexos maravilhosos Eu tô super empolgada pra testar também Então se você gosta desse tipo de vídeo testando coloração já deixa teu like aí pra ajudar esse vídeo a bombar aqui na plataforma do YouTube Comenta aqui embaixo qual é a próxima coloração você quer ver por aqui Eu vou deixar as outras opções de coloração que eu tenho aqui pra testar e você vai escolher qual é a próxima, tá? Então comenta aqui embaixo e dá uma olhada no box do vídeo E também queria chamar você pra me seguir lá no meu Instagram que é o arroba falapessoablog Eu tô sempre dando dicas e ajudando você a chegar no seu tom perfeito Eu faço isso de todo coração Então vai lá e me segue É o arroba falapessoablog Então sem mais delongas Vamos lá preparar essa coloração e mostrar, né, o babado dessa cor desse cabelo Tem colorações que são um pouco mais chatinhas que só dá um bom resultado se você usar a oxigenada da mesma marca Mas pelo que eu vi, a Yamaha não tem esse problema Você pode usar outra Ox Lembrando, gente, que tem que ser Ox profissional voltada para cabelos Não é qualquer água oxigenada É uma oxigenada estabilizada 60 gramas de produto com 70 ml de Ox E eu sempre uso um tubo porque aquilo parece que meu cabelo é muito mas é muito, mas é muito ralo é muito pouquinho, gente Por ele ser fino, ele arma E aí dá esse efeito, né Essa impressão que eu tenho bastante cabelo Graças a Deus Então a pedido de vocês Hoje vai ter até direito de quê? De separar o cabelo É porque quando a gente tem esse costume de pintar tanto o cabelo em casa Eu, por exemplo, comecei a pintar meu cabelo com 8 anos Com 8 não Com 11 anos de idade E nunca mais parei E aí eu já tenho tanta intimidade com coloração que eu já pinto de qualquer forma e dá certo Mas muita gente fica triste fica chateada comigo, né Reclama porque eu não divido meu cabelo Eu não gosto de passar essa parte porque já tem vídeo aqui eu explicando como eu pinto meu cabelo sozinha Vou deixar até no card aqui, ó E aí o que que acontece? Já evita o vídeo ficar comprido, né Ficar mais dinâmico Ficar mais rápido E a gente chega no nosso objetivo Que é saber a cor que vai ficar Vou usar a luvinha também Pra deixar todo mundo feliz, tá Separei 4 coquinhos em cima, tá E deixei essas duas partes aqui Soltas Porque eu vou começar a pintar por elas, tá Eu vou fazer aquele macetinho que eu vi no TikTok de cortar aqui e assoprar pra ver se dá certo Gente, cortei, ó com a tesoura E eu vou assoprar Aqui, engraçado Aqui tá branquinha E aqui, ó No fundo, tá meio amarelada Então vamos lá Ai, gente Queimou minha boca Gente, isso dá certo sim Mas Sai um ventinho Vaporzinho da tinta Que queimou meu beijo aqui por dentro Eu vou fazer assim, ó Vou botar minha mão fazendo um cone E fazer força Caiu a tinta aqui E ainda tem um pouco pendurada aqui Que eu vou espremer Oxigenada de 30 Como eu sempre uso Porque eu gosto de um ruivo mais claro Claro que você pode usar uma de 20 se você quiser Mas vai abrir menos o tom do seu cabelo Gente, também não gosto de gravar muito pintando Porque eu não gosto de gravar com óculos E eu não enxergo direito o que eu tô fazendo Por isso que eu já gosto de dar essa resumida também pra vocês Mas hoje eu comecei por trás pra ver como que seria o resultado Caraca, gente Olha o resultado deste cabelo Eu fiz até um making, né? Pra ficar de acordo aí Com esse laranja Eu não achava que ia ficar laranja, gente Deixa eu limpar meu dente aqui Eu passei esse batom toda hora que eu tô sujando meu dente Gente, eu não achava Que ia ficar esse laranja assim Então, pá Eu amei E eu achei que lembrou muito, sabe o quê? A mistura que eu faço De 877 da Ígora com Mix 077 Vou deixar aqui no card Pra quem quiser dar uma olhada depois Eu achei que ficou muito parecida a cor Só que apenas com uma coloração, né? E assim, achei que deu uma ressecada, tá? Ficou bem ressecado o meu cabelo Então eu vou ter que correr aí depois Pra hidratar bastante no tri Pra devolver o brilho desse cabelo Mas, meu cabelo, gente Já tá chumbadinho, já, né? Chumbado assim, maltratado Já de tantas colorações Por isso que eu tô trazendo coloração aqui Só de 2 em 2 meses Porque o bichinho tá castigado Esse dia até cortei uns 3 dedos de ponta, né? Ele tava quase lá na bunda Tive que cortar Porque tava umas pontas horrorosas Mas, cara, eu achei linda essa cor Linda, linda, linda Vou mostrar aqui a raiz pra vocês, ó Gente, abriu legal Ó, é porque o ruivo Ele dá um reflexo, né? Na raiz Mas abriu sim, ó Pra vocês verem, ó Abriu legal sim É porque dá um reflexo, tá vendo? Vou botar assim, agora Apertando Assim vocês conseguem ver Abriu super bem, tá? Gostei Achei que ficou um laranjão Não contava com as minhas tuas Adorei, adorei O que vocês acharam, hein? Dessa coloração Se você gosta daquele ruivo laranja Babadeiro Eu sei que você já vai correndo Comprar essa coloração Muito obrigada por quem ficou aqui Até o final Eu sei que essa coloração Não resseca o cabelo de todo mundo Mas meu cabelo é um cabelo Muito fininho Então ele resseca fácil, tá? E também É muito tempo já Fazendo coloração Eu já expliquei, né? Que a coloração revela Dá uma agredida sim Mas eu ainda acho Que vale mais a pena Ser ruiva do que ser loira Eu não me arrependo De ter saído do loiro E ir pro ruivo Meu cabelo tá crescendo Quando eu era loira Ele quase não desenvolvia, né? Porque era muito mais castigado, né? Mas eu amei a cor, gente Olha isso Olha esse laranja Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dá uma olhada na minha playlist Saga Ruiva Tem várias colorações Que eu testo lá, tá? E não esquece de me seguir no Instagram Arroba Fop é sua blog Tchau